Mundo Kids, o maior show infantil do Brasil, dia 11 de outubro no Atlantic City Espaço 2. O único que tem os maiores personagens infantis juntos em turnê oficial. Frozen, Peppa Pig, Patati Patatá, Vendez, Bob Esponja, Fica Pau, Shrek, Galinha Pintadinha, Dora Aventureira e Pintinho Amarelinho. Vendas na central de eventos, loja Piauí Fest Teresina Shopping, Noroeste Praça Saraiva Exclusivo Centro e Óticas Diniz e The Site de seu Itilum.